One Punch Man Soko 122 Disparado, um discurso épico de co insanos, são os heróis de classe S e como nem todos os heróis almejam esse posto. Somente os mais aptos chegam nesse patamar e podem encarar monstros fora da realidade, capazes de dizimar cidades inteiras. Aliás, nesse vídeo vou explicar os níveis de ameaça de forma mais detalhada, para você entender que nos mesmos níveis, diferenças de forças absurdas podem surgir. Quero saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. One Punch Man Soko 122 Disparado, um capítulo muito bom, um discurso épico sobre a formação dos heróis de classe S, que nem todos querem chegar a esse patamar. Temos mais da Água Natural Maligna, que vilão, fala sério, vai ser um dos grandes desse arco da associação dos monstros, inclusive é um dos meus vilões preferidos. Quanto mais malícia você tiver, mais forte esse monstro fica. Então quer saber os segredos deste capítulo? Antes, dispara o soco no like aí se for inscritão mangaláctico, ou se inscreve se ainda não se inscreveu. E agora sim, vamos falar de One Punch Man Soko 122. Esse capítulo se inicia com o Imperador Criança, que continua lutando contra a Água Natural Maligna. Eis que chega a Água Viva de Lodo. Ela entra na sala e se oferece para ajudar a Água Natural Maligna, mas o monstro, o executivo, suga todo o óleo que havia no corpo do Lodo. Isto torna o ataque de congelamento do Imperador Criança totalmente ineficaz, devido ao baixo ponto de congelamento do óleo. O herói está surpreso com a capacidade do monstro sem cérebro de otimizar toda a situação. Para você que não entendeu de onde veio esse óleo sugado, quando o Imperador Criança invadiu a cela em que uma gama estava para salvar o garoto, o Água de Lodo atacou o nosso herói. Cheio de confiança com o seu corpo todo líquido, o monstro atacou arrogantemente o Imperador Criança apenas para ser destruído pelos fluidos e óleos que o Imperador injetou em seu corpo. Por isso temos todo esse óleo e inclusive o seu líquido corporal também, que foram absorvidos pela Água Natural Maligna. Deixando basicamente o Lodo com uma casca toda enrugada e matando ele permanentemente no processo. De óleo no monstro, hein galera? Eu gosto de como a Água Natural Maligna está sendo totalmente construída desse arco. Ele começou como uma simples ameaça, mas você pode ver como ele está crescendo bastante e demonstrando mais o seu poder. Especialmente depois que ele absorveu agora a Água Viva de Lodo. Antes que o Imperador pudesse sequer reagir aos seus ataques de jatos, um deles atravessou a sua perna. E eu gosto quando se quebra o robô do Imperador Criança que começa a cair pedacinhos de peças como se fossem Legos. É muito interessante. Um pequeno detalhe, colocou mas bem legal a forma que foi demonstrada. Afinal, querendo ou não, esse herói ainda é uma criança. E para a Água Natural Maligna, quanto mais malícia você tem, mais forte ela vai ficar. E eu mal posso esperar para ver o quão forte o Murata vai tornar esse vilão. O quanto mais forte ele será em sua forma plena de dragão que ele ainda não atingiu. Após isso temos Genos e olha só, as informações de Drive Knight estão praticamente corretas. E aquele comentário de Genos sobre os níveis de ameaça dragão talvez fossem mais eficazes se ainda não tivéssemos visto monstros de ameaça dragão sendo derrotados por heróis que não fossem, por exemplo, o Tatsumaki e o King. Apesar que na original em japonês, Genos diz que somente Tats e King podem derrotar facilmente um oponente no nível dragão. E faz todo o sentido porque, por exemplo, contra o Fênix-Man, o Imperador Criança usou tudo. E mesmo contra os irmãos ninjas, Flash usou o seu poder supremo. Genos não sabe tudo sobre os outros heróis de classe S. E se pegarmos o histórico de Genos, frequentemente ele está errado em estimar pontos fortes de pessoas ou de monstros. Também fica um pouco óbvio pelo contexto que Genos está falando que ele está observando as informações de combate daqueles quadros que aparecem nas páginas. Os quadros cedidos por Drive. E ele está usando o oponente de nível dragão como uma maneira de se referir a todos os executivos. Somente eles e não apenas a qualquer outro monstro dragão aleatório. Nesse ponto faz até sentido que somente Tatsumaki e King teriam uma facilidade para derrotar eles. Um detalhe é que essa cena talvez seja um pouco mais dominante na webcomic porque derrotar dragões era basicamente um privilégio de Saitama até este ponto na trama lá na webcomic. E por que não Drive Knight que ele viu em ação? Porque até mesmo Drive Knight admitiu que a sua luta contra o Nian teria sido bem diferente se ele não estivesse preparado. E Genos após ver essas informações pensou que talvez existisse uma possibilidade de que seu mestre tivesse eliminado todos os oponentes de nível dragão. Isso na mente de Genos. Porque na realidade Flash Flash está correndo ao máximo que pode e Saitama está perseguindo ele por horas. Somente isso. Eles correm em círculos sem nenhum senso de direção. O Saitama acaba sugerindo para entrar em contato com outros heróis. Mas Flash Flash acaba comentando que os outros heróis de classe S e mesmo ele são bastante competentes e não precisam de qualquer ajuda. Entra então o narrador explicando que a classe S foi criada para agrupar heróis que eram consistentemente capazes de derrotar monstros com nível de desastre, demônio ou superior. Eu acho legal eles mostrarem o começo dos heróis de classe S como o Metal Bat ainda em classe C ou Bang na classe B. Dark Shine fazendo um teste de peso em uma sala com gravidade aumentada. É incrível galera. Inclusive é uma referência direta ao Body Builder que o inspirou. Ron Coleman que fez um baita de um agachamento com incríveis 362 quilos. Exatamente. Explicando um pouquinho mais os níveis de ameaça. Temos o nível de ameaça lobo que é qualquer ameaça potencial que represente um perigo em um grau desconhecido. Temos o nível tigre que é uma ameaça para um grande número de pessoas. E chegamos ao nível de ameaça demônio que é qualquer ameaça a uma cidade e toda a sua população. Esse era o ponto que a associação conhecia até então em sua origem. Porém surgiram os de nível dragão que entram aqui quando temos uma ameaça para várias cidades e mesmo várias pessoas. E por fim as ameaças de nível deus que é uma ameaça que põe em risco a sobrevivência de toda a humanidade. Em geral de acordo com o Dr. Genos os seres humanos podem naturalmente se tornar monstros a partir daquele desejo insano de se transformar em algo mais através obviamente de seus maus hábitos. Como um complexo ou uma explosão de insatisfação que podem ser os gatilhos. Esses fatores desencadeiam reações celulares anormais que acabam levando a sua transformação. Esses são os seres misteriosos. Que também podem ser criados artificialmente por meios científicos como vimos lá no caso de Marugori aquele gigante. E a vida não humana também pode ser transformada em seres misteriosos de ameaças poderosas. Através de fatores como poluentes ou mudanças ambientais e mesmo engenharia genética. Alguns seres misteriosos pertencem a raças não humanas também e são considerados adversários naturais da humanidade. Temos por exemplo o sangue puro que veio de uma liagem de vampiros muito antigos ou mesmo Boros que nasceu um alienígena. E geralmente quando um humano se transforma em um monstro através de comportamentos compulsivos e excessivos. A sua transformação é o resultante que acaba atraindo e influenciando a sua obsessão com o monstro. Por exemplo o crabirante que comeu tanto caranguejo e se tornou um monstro caranguejo. Então temos também aquela obsessão de Devil Long Hair por cabelos que deu a sua forma monstruosa a capacidade de manipular os seus cabelos. Exatamente. A frequência nas aparições de monstros aumentou bastante nos últimos 15 anos. E no início as ameaças de nível dragão eram bem raras e praticamente inexistentes. E os de demônios se destacavam mais. E os heróis que lidavam com eles de forma mais fácil foram alocados em uma classe especial. Já que inicialmente a associação de heróis criou três classes. A classe C, a B e a A. E assim surgiu a classe S. E um detalhe legal galera que os seres misteriosos se concentram bastante na cidade Z e na cidade Q. Esses monstros que são a razão pela fundação da associação de heróis. A cidade Z é onde o Saitama mora. E a cidade Q eu chuto é onde o Blast mora. Eu até já fiz uma teoria muito legal sobre onde ele está. E deixo aqui no card se você ainda não viu porque vai dar uma bagunçada na sua mente. Dá um confere nessa teoria. O interessante nos níveis de desastre é que existe uma faixa de poder muito grande entre os monstros do mesmo nível. Os níveis de desastre nem sempre são precisos. Em parte porque a associação de heróis as vezes está errada em sua avaliação de ameaça. E também principalmente porque o alcance que vemos em cada classificação é muito mais amplo do que imaginamos. Você pode colocar por exemplo gengivas desse patamar de dragão e Pluton também. Ou mesmo o rei do mar profundo que foi classificado apenas como um nível de ameaça demônio. Então a associação está totalmente desatualizada nesse quesito de ameaça. Podemos colocar que esse sistema de classificação é fundamentalmente quebrado. Pois foi previamente estabelecido que bestas absolutas podem existir desconhecidas nas classificações mais baixas. E para isso temos os maiores heróis. Prontos para qualquer problema. Em 20 palavras ou menos temos o senso comum aceito por todos. Mesmo entre os guerreiros mais valente a classe S é coisa de louco. E é isso galera. Esse foi o capítulo de One Punch Man. E o próximo capítulo talvez já tenhamos o desfecho da luta entre gengivas e o deus porco. Estou ansioso para ver o que vai acontecer agora. E esperando a forma final da água natural maligna. Então o que você achou desse capítulo? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo. Deixa um like. Compartilha com os amigos aí que gostam de One Punch Man. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.